Mais uma morte violenta registrada no estado do Rio Grande do Norte, mais uma na cidade de Caraúbas, homicídio de número 2 em menos de 12 horas. Um homem de 32 anos de idade que estava em sua residência. Atiradores invadiram a sua casa e o executaram no quintal da própria residência. Por volta das 4 horas da manhã da madrugada desta quinta-feira, foi informado através de telefone institucional que foram ouvidos disparos de arma de fogo na rua Sebastião Honório de Sousa, número 99, no bairro Leandro Bezerra, na cidade de Caraúbas. Ao chegar no local, a guarnição, os policiais encontraram um corpo já sem vida no interior de uma residência, tratando-se do senhor Cláudio Ricardo Terto da Silva, conhecido por Claudinho, filho de Maria Luísa da Silva, solteiro, natural, de Mossoró, o mesmo que autônomo. Essas informações, que o mesmo é usuário de drogas. Agora fica a cargo da Polícia Civil do estado do Rio Grande do Norte, com atuação na cidade de Caraúbas, investigar o crime.